Fala galera, tô de volta no Keydrop pra abrir pela primeira vez umas caixinhas novas aqui, mano, caixinhas holográficas. Depositei 7 mil usando meu cupom Lugin e virou 7.700 porque tem 10% de bônus, inclusive você se depositar 10 reais já pode participar aí de todos os sorteios que eu tô fazendo, é só usar o código Lugin, os links estão na descrição. E ó, temos essas caixas novas aqui do Keydrop que eu não abri ainda até hoje, mano, que são as Holocases, caixas holográficas. Eu vou abrir hoje as duas mais baratas, vou fazer umas batalhas com elas, se vocês gostarem do estilo aqui dessas caixas, eu venho pras mais caras na próxima vez que eu voltar aqui no Keydrop. No caso, eu vou abrir aqui a caixa da Jaina de 256 reais e a caixa Katana de 487, vamos checar essas duas caixas primeiro. Ó, a caixa mais barata das holográficas não é tão barata assim, é uma caixinha cara, não vou mentir, ela custa 256 reais e cara, todos os itens que essa caixa dropa aparentemente são belos. Claro, uns são mais baratos que os outros, tem itens aí perto de 100 reais, tem itens que passam aí de 9 mil e tem até uma Akawa de Lotus de 17 mil reais. Essa seria a melhor skin pra dropar nessa caixa. E a outra caixa que é a Katana de 487 reais, essa daqui é uma caixa insana, velho. A WP Dragon Lore, várias facas, luvas Pandora. Mano, tem muita skin bela, não tem skin feia nessa caixa basicamente. A questão é conseguir lucrar, velho, conseguir lucrar fazendo batalhas. Ó, vou colocar aqui primeiramente 5 caixinhas da Jaina pra testar. Chamei um bot, vou fazer um X1 aqui só pra ver de qual é que é dessa caixa, mano. Vamos testar primeiro, apesar de que não é tão baratinha essa batalha não. Meu, olha o que o bot dropou, velho, na caixa de 200 reais. Uma Alp de mil, o que que tá acontecendo, mano? Começamos mal, velho. Apesar de eu ter dropado uma Alp de 500, o bot começou muito bem. Terceira caixa já, ai, mano, esse bot tá muito sortudo. Nossa, velho, tinha que dropar uma faca aqui pra mim agora. Vamos, passou uma luva, mano. Putz, se cai aquela luva, eu tô feito, velho. Última caixa, direto ao ponto. Alp! Quanto que vale ela? Não, mano. Hip, hip. Chamei dois bots agora e coloquei o modo underdog. Então eu tenho que dropar skins baratas pra vencer. E os bots podem dropar facas, podem dropar tudo que eles quiserem. Desde que eles ganhem mais dinheiro do que eu nas caixas que eles abrirem. Ó, o bot do meio já começou com uma M4 Prince Trim. Essa caixa é boa, velho. Essa caixa é boa. M4x4 traz imóveis de 800 pila lá na direita. Tá indo tudo bem. Tá indo tudo certo. Ok. Aqui, M4 barata do meu lado. Tudo tranquilo. Mais três caixas. Podia acabar agora. Podia acabar já, velho. Guttlory. Ah, saudades da Guttlory. A primeira faca que eu consegui pegar abrindo as caixas da Valve. Vamos ver. A Canel Rider pra mim, pro bot da direita também. Eu só não posso dropar a faca agora. Por favor. Por favor, aqui, drop. Boa, mano. Essa caixa tá insana. 4.600, velho. Essa faquinha aqui. Apesar de ela estar vários cards, ela salvou um pouco, mano. Salvou um pouco. A Print String aqui também me ajudou bastante. 4.000, que delícia. Ó, já subimos aqui, mano, pra 9.500 de balance. Eu quero testar a caixa mais cara agora. Mas eu vou fazer o seguinte. Vamos colocar, pra aquecer aqui os motores. Duas caixas da Jaina e uma caixa da Katana. Eu vou deixar o modo clássico de novo. Tomara que eu não me arrependa. O modo Underdog ganha quem abrir as piores skins, do menor valor. O modo clássico, obviamente, ganha aquele que colocar as melhores skins. Vamos ver aqui, mano. Vamos pôr só skin forte aqui, mano, do meu lado. Bora. X1 com esse bote safado. A última caixa pode mudar tudo. Essa é real. Porque a caixa custa o dobro do que a outra. Skins quase iguais na primeira caixa da Jaina. Decepcionou um pouco, velho. Peguei uma cava ali, quanto? 130. Ele pegou aí, 424. Tá quase empatado. Vamos, vamos. Faca, 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 faca. Por muito pouco, velho. Muito pouco, mano. Vamos fazer o seguinte. Essa caixa me decepcionou. Pelo menos abrindo ela em pouca quantidade, ela não foi muito boa, não. Vamos colocar três dela. Aumentar uma aqui, pra ver se vem alguma coisa boa. E vamos manter uma da outra mais cara, que ela é cara, né, velho. Eu vou deixar o modo clássico. Eu vou confiar. Eu contra dois botos no modo clássico. Pode dar tudo errado, posso ter azar, dropar coisa ruim e perder. Mas vamos confiar que a gente consegue dropar uma faca, talvez, na última caixa? Seria perfeito. Nossa, essa M4 traz imóvel ali, já acabou com o jogo. Calma. A minha K foi 300 pila. Nada mal. Uma casa imóvel no meio. Opa, Neon Rider, 200 conto. Tamo ganhando, tamo ganhando. Continua assim. Nossa, Alper de Fire versus M4 Print Stream. Opa, Factor New, 1.400 pila. Já tenho. Última caixa, faca. Não foi faca, mas ganhamos. Ganhamos por pouco, velho. O bot aqui fez 1.229, eu fiz 1.500 e saí com 3K. Ó, já tô com 10.400. O lucro aqui já tá legal, velho. Já tá legal. Eu acho que eu vou dar uma olhadinha. As outras caixas holográficas um pouco mais caras. Eu gostei muito dessa caixa katana, velho. Vamos ver as outras, só pra ver o que que dropa. Ó, a caixa do Anders, que custa aí 760. O cara parece o Louis Hampton. Ela pode dar, ó, Alp Desert Hydra. Uma skin boa. Ah, umas facas legais, mas não me chamam muito a atenção. Essa caixa aqui não, velho. Aí tem essa caixa da Mantis, que é 600 pila. É um pouquinho mais barata do que a gente acabou de olhar, né? Gangneer, mas é uma chance muito baixa, né? Vamos levar a sério. Ó, Ursus Doppler, com uma chance boa. Essa caixa aqui é boa, mano. Tem muita faca nessa caixa. Mais do que a caixa da katana que a gente tá abrindo, né, velho? E aí tem a caixa de 1.500 pila. Essa eu vou deixar pro próximo vídeo. Se você quer ver eu abrindo essa caixa nova aqui de 1.500 conto, tentando não ripar, já deixa um like nesse vídeo. Se tiver mais de 1.000 likes, próximo vídeo. Vou tentar não ripar abrindo caixas caras. Talvez que eu abri a caixa universo lá, eu repei. Repei feio. Mas, ó, aqui tem muita faca boa. Tem luva Pandora, Gangneer, Dragon Lore. Várias luvas, mano. Tem várias luvas mesmo, ó. Com isso é um kimono. Tem essas duas aqui. Essa Jade, né? E muita faca mesmo nessa caixa. Essa daqui eu tô com vontade de abrir, mano. Galera, antes de eu criar outra batalha aqui, deixa eu lembrar pra vocês, mano. Não esqueçam de participar dos sorteios que estão rolando, tá? Nove facas ainda estão sendo sorteadas. Eu quero que a gente chegue em pelo menos mil pessoas participando nos sorteios. Pra vocês desbloquearem o próximo sorteio de nove facas, que vão ser só faca boa. Tô guardando elas ali. Tô juntando elas. Vamos ver se a gente consegue pegar mais uma aí para colecionar até o sorteio chegar. Vai ser o quê, ó? Doppler, Gema Doppler. Marble Fade. Talvez Fade. Eu quero testar essa caixa Mantis aqui agora, mas eu vou colocar duas caixas da Jaina. Uma caixa da Katana. Não, eu vou colocar uma da Mantis direto, que ela parecer mais interessante. E vou tirar com o bot aqui o X1. Bot Luguin. Vixe, eu botei o modo Underdog. Bot Luguin, mano. Bot Luguin tem que dropar coisa boa. Putz, se ele dropasse aquela luva, tava garantida a vitória. Mas é a última caixa que vale bastante grana. A Jaina é só pra dar uma aquecida. E o Bot Luguin tá ganhando de mim. Tá certo, na verdade. Eu tô ganhando. Última caixa. 600 pila a caixa. Ih, luva! Não, faca, 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 faca. Falei luva. Minha cabeça bugou. Ganhamos mais uma. Beros Card, cara. Ó, eu não vou usar uma faca Altotronic Beros Card pro sorteio de vocês. Eu vou vender essa faca aqui. Fala sério, né, mano? Não gosto muito de Altotronic. Na moral, tô com um lucro muito bom pelas minhas contas aqui. R$3.300, é isso, produção? R$3.300 de lucro. Daria pra abrir umas duas dessa aqui arriscando. Mas eu não sei se eu quero abrir essa caixa hoje. Eu vou deixar pro próximo vídeo. Agora tem, tipo assim, três caixas lendárias no K-Drop. Tem essa caixa Universo, que é agora a mais cara. Só que ela vai durar apenas mais 30 e poucos dias, né? A segunda caixa mais cara é essa daqui. A Lore, R$2.024. E agora a gente tem uma nova terceira caixa mais cara, que é essa Strange. Tô pensando em fazer um vídeo abrindo as três, mano. Abrindo as três, pelo menos umas duas vezes de cada. Ia custar umas, sei lá, uns R$10.000. Mas daí eu podia descobrir qual que é a melhor caixa. Ó, galera, então lembrando, só fazer um depósito usando o código login aqui, que vai dar 10% de bônus, com um valor mínimo de apenas R$10 no K-Drop, pra você participar do sorteio da Alpazimov, que tá rolando. Alpazimov, fio de teste de melhor float possível. Sorteio da SG Integrale, que eu fiz aí quando eu peguei uma SG Integrale pro meu inventário, peguei uma pra vocês. E o sorteio de nove facas Blue Steel. Não perde esses sorteios, os links estão na descrição, corre que já já o da Integrale e o da Alpazimov vão acabar. E o das facas vão durar até o final do mês, pra daí eu criar um outro sorteio no final do mês pra vocês. Apoiem usando o código login, que ajuda bastante. A gente continua aí com o único patrocínio do canal, que é o melhor site de abertura de caixas do mundo, né, mano? Você pode depositar aqui com skin, se você preferir. Ou com pix, boleto, cai na hora, criptomoeda, cartão de crédito, a forma que você achar melhor. Mas não esquece de usar o código login, até mesmo nos seus futuros depósitos, pra vocês poderem participar dos meus futuros sorteios. E ó, fiquem espertos que eu deixei uma Alpazimov guardada aqui no inventário do Keydrop, pra que quando esse sorteio aqui terminar, eu já crie outro sorteiozinho no meio do mês aí pra vocês, valendo outra AWP Azimov. Então deixa muito like no vídeo, se vocês querem que eu volto a abrir a caixa holográfica mais cara de todos. A gente se vê no próximo vídeo, galera. Um abraço, falou!